bom pessoal vou mostrar pra vocês aqui como que ficou a tapeçaria aqui ó a tapeçaria do amarelo aqui já essa parte já está pronta eu vou mostrar lá do outro lado agora pra vocês verem não ficou bem do gosto não queria um acabamento melhor mas que eu consegui aqui ó foi isso aqui em cima também eu mudei diminuir o console né agora precisar dar um tratinho na no som no alto-falante e tal aí a próxima etapa vai ser tirar esse tanque colocar externo e colocar o banco fazer o banco pra colocar aqui combinar com que já foi feito mas por enquanto já vai quebrar o galho